Aqui estou, apaixonado, bebendo toda sem um par Sofrendo por seu amor Aqui estou, abandonado, bebendo cana pra esquecer Porque você me abandonou Onde está a bandida, que bagunçou minha vida Que machucou meu coração E me deixou na solução É por você que bebo nesse bar Estou travado Estou perdido Estou chocando Em um bar Desesperado Desiludido Estou chocando Eu quero ser teu sol Eu quero ser seu mar Estou travado Estou perdido Estou chocando Estou chocando Estou chocando Aqui estou, apaixonado, bebendo toda sem um par Estou chocando Sofrendo por seu amor Estou chocando Aqui estou, apaixonado, bebendo cana pra esquecer Porque você me abandonou Onde está a bandida, que bagunçou minha vida Que machucou meu coração E me deixou na solução E me deixou na solidão É por você que bebo nesse bar Estou chocando Estou chocando Estou perdido Estou chocando Em um bar E desesperado Desiludido Amor Estou chocando Em um mar Esse é mais um sério Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ele Caí na besteira De abandonar Fiquei na guerra Meu coração De solidão Corre em perigo Foi um tiro no pé Foi fogo a mim Esqueci ela não consigo Vai saudar Vai saudar de vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar A um seu travesseiro Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ele Caí na besteira De abandoná-la Fiquei na guerra Meu coração Meu coração Que solidão Corre em perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecê-la não consigo Faz saudar de vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar A um seu travesseiro Não faz saudade Vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com seu travesseiro Pra goste Esse é o meu cheiro Gravando tudo ao vivo Bora cá As produções Essa é mais uma pra gostar Jair, eu sou Produções E vir com o estúdio Qualidade que faça a diferença Manda mais um Essa é mais uma canção Especial pra toda essa galera da massa Eu pensei que você Não lembrasse mais meu nome Quanto menos que tivesse Meu telefone Eu tô bem E você Como anda a sua vida Aqui devo a ligação Minha querida Não quero mais ter ligado Mas eu te vou falar Cansei de falar Bebi demais daquela noite E só vou assumir com DNA Se esse filho for meu Vou resistar De coração Se esse filho for meu Vou dar amor E atenção Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Eu quero mais ter ligado Mas vou te avisando Antes de falar Bebi demais daquela noite E só vou assumir com DNA Se esse filho for meu Vou resistar De coração Se esse filho for meu Se esse filho for meu Vou dar amor E atenção Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Se esse filho for meu Vou resistar De coração Se esse filho for meu Vou dar amor E atenção Se esse filho for meu Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de um alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor E esse amor resiste até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca Beijar sua boca Tem sabor de mel Esse é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Diz que sim Que esse amor Que esse amor Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Vem me amar 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 Diz que sim Que esse amor Que esse amor Que esse amor Não vai tem fim Yeah Você é um sonho lindo Lencinha Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim É paixão que não acaba mais, roxando tudo ao vivo Vai lá mais um hein meu véi, vai lá batalha Fala meu patrão DJ Hugo, gravando tudo ao vivo O truque é saboneiro véi, e a dança, e a dança Olha que não é um avião, é que comanda o foco A roda de um show é pesadinha dele Olha que não é um avião, é que comanda o foco A roda de um show é pesadinha dele Chega gatinha, reba lá e reba cá É nessa pesadinha até o dia cair Chega gatinha, reba lá e reba cá É nessa pesadinha até o dia cair É fora perica de mexe pela reba cá Balança, balança, balança sem parar É fora perica de mexe pela bola sem parar Balança, balança, roxa aí meu véi A roda não estila E a pegada é segura, hein Pode cutucar meu véi Vai, vai Vai Olha que não é um avião, é que comanda o foco A roda de um show é pesadinha dele Olha que não é um avião, é que comanda o foco A roda de um show é pesadinha dele Chega gatinha, reba lá e reba cá É nessa pesadinha até o dia cair Chega gatinha, reba lá e reba cá É nessa pesadinha até o dia cair É fora perica de mexe pela reba lá e reba cá É fora sem parar, balança, balança e pode tocar Vai dançar, vai dançar Vem pra tocar nos paredões É dos corpos, abraço Dá um ré maior, dá um ré maior Vem pra tocar nos paredões De cajueiro não dá cor, porque não dá de mão Eu sem você não dá não Banqueiro sem carro, não derruba, vou no chão Ei, deu-se mais variedade E começou a raquejar que a galera acompanhava E aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver E ainda tem até o cantado e faz todo o meu Amor e do favor Hoje aqui não dá de certo, acho que me veio ao cérebro Vai! De cajueiro não dá cor, porque não dá de mão Eu sem você não dá não E quando eu sou a vadejada e a galera não apanhar Vem aqui sem você, e já é quase uma jantada E ainda não tem nada, tô pensando em te ver E eu já tenho a bebejada, mas tenta morrer lá Eu adorei o meu amor, hoje que nada deu certo Eu acho que nem meio certo, o voto não tem valor E faz um beijo, não dá pouco, porque não dá de mal E eu sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo E o carro ele tá na cor, porque não dá de mal Vaqueiro sem cavalo Grupo de aviões, carcarada Alô galera da liberdade, galera de Corrência Alô meu compadre Moreira Alô Serra Grande, alô Palmeão E o carro ele tá na cor, porque não dá de mal Eu sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo Ai meu Deus No começo eu te amei, como ninguém te amou Mas agora eu sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo Mas agora eu sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo Só agora eu sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo Chora agora eu sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo Eu sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo No começo eu sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo Mas agora eu sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo Eu procuro Eu já não sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo Eu já não sei que você não dá mal, vaqueiro sem cavalo E se eu me entregar, será que vai rolar? Tô doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Se eu pensei em desistir, mas ela diz que não Ao vivo O coração apaixonado, acormentado em todo Procura entre os outros, um em todo o seu amor Espero que essa paixão nunca me deixe mais Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor, não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus já o cara Eu já não sei mais o que faço com o meu coração Eu não tenho mais o controle da acentuação Todos os caminhos que eu sigo me levam a você E quanto mais tento fugir, não me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão, ficou pra trás Eu já não sei do meu distinto, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Tô doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Se eu crescer em desistir, mas ela diz que não Paixão demais! O coração apaixonado, acormentado em todo Procura entre os outros, um em todo o seu amor Espero que essa paixão nunca me deixe mais Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor, não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há teu chão, tchau E esse é o seu time Esse é o Zé Bora�� allons Tip Olha o nome Chino aí Olha o seu papai O Chino Olha o seu papai Sei que já passou O tempo não parou Mas eu não consigo acreditar Que tudo acabou Nem sequer mudou Nossa história vai continuar Hoje de você Não dá pra ficar De recortações Ouvindo as nossas canções Eu fico pensando Yeah, 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 yeah O tempo não acabou a voz Amor que não é maior que nós Ainda te quero aqui Não sei onde estou Nem pra onde vou Mas eu sei que eu não posso te encontrar Sem olhar pra trás Para um beijo seu Você vai levar A cada instante Enquanto de recortações Ouvindo as nossas canções Eu fico pensando Yeah, 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 yeah O tempo não acabou a voz Amor que não é maior que nós Ainda te quero aqui Ei Fala, parceiro Fala, parceiro Fala, parceiro Essa aqui é pra galera pedido E pra galera de Brasília Tem que ser Te liga pro povo Fala que tá namorando Cada semana que vem Deixa o povo falar O que que tem Quero ser lembrado com você E não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você E não é problema de ninguém E pra começar a acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós, amigos pra voar Nesse céu que hoje Tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo no seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você, o céu E a noite inteira Pra amar E quando o sol chegar A gente ama de dor A gente liga pro povo Fala que tá namorando Cada semana que vem Deixa o povo falar Deixa o povo falar O que que tem Quero ser lembrado com você E não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Que não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós, amigos pra voar Nesse céu que hoje Tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo no seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você, o céu E a noite inteira Pra amar E quando o sol chegar A gente ama de dor A gente liga pro povo Fala que tá namorando Caso a semana que vem Deixa o povo falar O que que tem Quero ser lembrado com você E não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você E não é problema de ninguém Alô, meu compadre Adécio Mais um pra Agostinho Meu compadre Edgar Galera da casa Construx shows Marcando presença Essa é mais um Apedida pra galera Alô, Bichinos Jailson Produções e Vitor Estúdio A qualidade que faz a diferença Esse amor que eu trago em mim E não se esquecer Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento me falar Não contém minha emoção Só queria dizer que te amo Com uma canção Meu compadre Adécio Já não posso controlar Com uma canção Mesmo assim te amo Seu amor não vai ser Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Não sei como isso acontecer Mas eu não reclamo Toda vez que tento me falar Não contém minha emoção Só queria dizer que te amo Só queria dizer que te amo Com uma canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Só queria dizer que te amo Com uma canção Só queria dizer que te amo Numa canção William E James Marcada presença Ana, mais um, aí Sucesso do velho Coitado do senhor, ali E a mulherada Se agachou no meu dinheiro A mulherada se agachou no meu dinheiro Tá, 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 tá Tá, 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 todo mundo Agora eu estou vivo Só quero ficar no meu dinheiro E como a mulherada Quando a cerveja acaba Que a sonda cai Ah, mas que essa mulherada Diz que é de bug Eita, caquiado, é bom Alô meu cumpadre Jó Acês faut-vos Aquele abraço Dias do santo Dias do santo E a mulherada se agachou no meu dinheiro Que er clamor, tá gostando assim Tá, 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 tá Tá, 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 pra todo mundo Pierre Agora isso eu brigo só quero ficar num Lo, bochão no meu dinheiro, fica uma mulher Olha a cerveja, cabe a gastona, tá Cerveja, mas tá pra Se 내� de burgelo Para meu patrão de jeito Essa é pra tropa nos paledões, meu rei E é dançante, viu? Eu não tô dormindo E a mulherada está achando meu dinheiro E a mulherada está achando meu dinheiro Tá, 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 tá Tá todo mundo Tá todo mundo Agora eu descobri muito a quero ficar Achando meu dinheiro Com amor Uísque, rádio, mojete Olha lá mais um Valeu, mas tô pronto, tô melhor Ô, raçom Bota um aí pra mim que hoje eu vou beber E vou cair na pisada Vai Bota um aí pra mim que hoje eu vou beber Bora aí na linda eu quero dançar com você Bota um aí pra mim que hoje eu vou beber Bora aí na linda você vai Essa dança é fozinha, fozinha de você Olha na linda cara que você beija Essa dança é fozinha, fozinha de você Olha na linda cara que você É chibatada, é chibatada, é chibatada É chibatada, é chibatada É chibatada, é chibatada Bota uma aí pra mim, que hoje eu vou beber Morena linda, eu quero dançar com você Bota uma aí pra mim, que hoje eu vou beber Morena linda, eu quero dançar com você Essa dança é fozinha, fozinha de você Olha na linda, eu quero ver você É chibatada, é chibatada É chibatada, é chibatada É chibatada, é chibatada Música 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 Alô Luiz Cláudio, amigos do Novo Estilos, curtindo com a gente Meus amigos, Iba, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou Por meu celular, ela está com saudade Correndo de vontade, querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dor de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me beber, me dar de amor Cai nos braços seus Música E o nosso caso é pura emoção Amor que vai direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Teus beijos me enlouquecem Me mata de paixão Bora mais Galera de Brasília Curtindo com a gente Ao vivo, meu velho Já eu sou produções E vir com o estúdio Qualidade que faz a diferença Teus amigos, Iba, é hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou Pro meu celular Ela está com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me beber, me dar de amor Cai nos braços seus Música O nosso caso é pura emoção Amor que vai direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Teus beijos me enlouquecem Me mata de paixão Música Mais um, brokez Vai Sabore Estou com a saúde Sara, itu Bara zombi, bomba, bomba, bomba Bara zombi, bloba, bomba, bomba Bara zombi, bomba, bomba Olha só, sobe, lava, 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 lava Show de h hook tá tipo bomba, menina Wait, what's upper, dafreeze? O eu-de pra tocar nos paredons tem que ser bebejarim Se quer me na batera, eu-dei-te com a gente Os apontâncias, vai-e-te e sem dor e lu's Se quer me na batera, vai, vai, vai Bora meu patrão E não é que colou A gente pegou o fã E coloquei uma pisadinha Ficou bom hein Marcos Marisombe, Marisombe, Marisombe Marisombe, Marisombe Marisombe, Marisombe Marisombe, Marisombe Xandinho ta tipo, bomba menina Música E não tá nos paredes E não tem que ser diferente E não tem a matéria E não tem a polêmica com a gente E não tá nos paredes E não tem que ser diferente E não tem a matéria Vai, taca, 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 taca Alô, Cacau! Arrocha, garoto! Jailson Produções e Virgo ao Estúdio. Com a idade que faz a diferença. E pode mudar, mudar, mudar. E quando eu dar, ou dará, ou dará. Fiz essa canção em coma de amor. Como eu sou feliz e sei que estou. No caminho de quem eu tantinho assim. Se gostar de quem gosta de mim. Se é ilusão, vem por passar. Só quero te abraçar. Se é ilusão, desligue a razão. Dá pra ter feliz meu coração. Conexão, dá-me tua mão. E dá-me teu amor. E dá-me teu amor. Conexão, dá-me tua mão. E dá-me teu amor. E dá-me teu amor. E dá-me teu amor. E quando eu dar, ou dará, ou dará. E quando eu dar, ou dará, ou dará. Fiz essa canção em coma de amor Quando eu sou feliz dizer que estou Nunca vi ninguém um tadinho assim Sem gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar Quando eu sou só quero te abraçar Se é ilusão desligue a razão Pra bater feliz meu coração Cureção dá-me tua mão Vem dá-me tua amor Dá-me tua amor Cureção dá-me tua mão Vem dá-me tua amor Vem dá-me tua amor Dá ou dá-la ou dá-la Encontrei o dá ou dá-la ou dá-la Vem! Dá o vestido Ao vivo Eu quero ver todo mundo se apaixonar Seguindo assim ó Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem ficara não tem coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem ficara não tem coração Não quero mais ouvir nenhuma só palavra Você fez questão de medir Quem ficara não tem coração Quem ficara não tem coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem ficara não tem coração Quem ficara não tem coração Quem ficara não tem coração Sucesso de bola matos Não quero mais Não quero mais ouvir nenhuma só palavra Você fez questão de medir Vem! 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 Cachorro safado maluco do Sérgio Aldinho Show Essa noite eu chorei na cama, abraçando o travesseiro Quando se perde alguém que a gente ama, é natural entrar em que se espelho Eu já não sei o que fazer, ela não quer mais voltar É o fim de uma história de amor, desse coração madeiro se reprende a conta É o fim de uma história de amor, desse coração madeiro se reprende a conta Tinha tudo nas mãos ao mesmo tempo nada, a não valorizar o amor que lamentava Cachorro safado maluco, pra mim tudo cachigo é pouco e eu só tô pagando Cachorro safado maluco, pra mim tudo cachigo é pouco e eu só tô pagando Pra piorar hoje eu fiquei sabendo, que ela já tá namorando E ficou noiva nesse difícil casa, e vem me mandar convite para ser irmão Não tá nem aí, só quer me ver sofrendo, continua pegando pesado Mesmo apanhando desse jeito eu sinto, que ainda eu gosto dela e tô apaixonado Tinha tudo nas mãos ao mesmo tendo nada, a não valorizar o amor que lamentava Cachorro safado maluco, pra mim tudo cachigo é pouco e eu só tô pagando Cachorro safado maluco, pra mim tudo cachigo é pouco e eu só tô pagando Cachorro safado maluco, pra mim tudo cachigo é pouco e eu só tô pagando Cachorro safado maluco, pra mim tudo cachigo é pouco e eu só tô pagando Cachorro safado maluco, pra mim tudo cachigo é pouco e eu só tô pagando Pra nunca mais voltar E eu sei não dar, mas vou tentar te esquecer Tô bem acompanhado, estou apaixonado pensando em você Estou sentado na mesa de um baço e eu sei por quê Você tem a cura, meu bem, você tá no imedio, é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio, é você Jailson Produções e Virtual Studio A qualidade que faz a diferença Tô de amor e eu não soube entender Me usou e me enganou Me entreguei por inteira a esse amor Pura ilusão, arruinou meu coração Vou embora, nem lembrou de me avisar Disse adeus e pra nunca mais voltar E eu sei não dar, mas vou tentar te esquecer Tô bem acompanhado, estou apaixonado pensando em você Estou sentado na mesa de um baço e eu sei por quê Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio, é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio, é você Jailson Produções e Virtual Studio A qualidade que faz a diferença Para e vence, vem ficar pra sempre Para e vence em nós Eu vivo sonhando, te amando, sofrendo Para e vence em nós Vai, te quero é mais demais Bonita é seu amor Bonita é sua paz Vai, te quero é mais demais Bonita é seu amor Bonita é sua paz Me leva pra longe Me leva que eu te amo Para e vence em nós Vamos assim Vamos assim Dá um vestido E para os teclados Bora aqui Para e vence Vem ficar pra sempre Para e vence em nós Eu vivo sonhando, te amando, sofrendo Eu vivo sonhando, te amando, sofrendo Para e vence em nós Vem, te quero é mais demais Bonita é seu amor Bonita é sua paz Vem, te quer é mais demais Vem, te quer é mais demais Bonita é seu amor Bonita é sua paz Me leva pra longe Me leva que eu te amo E para e vence em nós Vem, te quer é mais demais Pare, pense em nós Pare, pense, vem ficar pra sempre Pare, pense em nós Tá longe assim do seu olhar Saudade que não quer passar Distante de você aqui Onde está? Porque você não vem Não vem pra me amar O louco você amou Queria tanto te dizer Esse é o Eduardo Novos Dinos Ficou distante assim Onde está? Porque você não vem Não vem pra me amar Já usou produções em virtual estúdio Qualidade que faz a diferença Por que você não voltou pra mim Queria tanto só dizer O amor que eu sinto assim Onde está? Porque você não vem Não vem pra me amar Estou aqui, amor O amor que eu sinto O amor que eu sinto O amor que eu sinto Só me larga do meu peço E pra que tu me creio Comigo não anda mais Eu quero andar um tempo Se ficar longe de mim Vê se me deixe em paz Toda hora me ligando Vigiano, me cercando Dizem que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta a amizade Todo o seu ciúme me tirou Toda hora me ligando Vigiano, me cercando Dizem que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta a amizade Todo o seu ciúme me tirou Deu um tempo, mãe Vê se estou na esquina Se tem balada eu vou Seu querer é todo e tô Naquele jeito do clima Teu tempo vai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Mas o que eu tive é a mim Bora, TJ, Zé Maria! Jair, o São Produções E Virgo é o Estúdio Com a qualidade que faça a diferença Só me larga do meu pé Pense pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo Se ficar longe de mim Ver se me deixe em paz Toda hora me ligando Vigiano, me cercando Dizem que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta a amizade Todo o seu ciúme me tirou Toda hora me ligando Toda hora me ligando Vigiano, me cercando Dizem que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta a amizade Todo o seu ciúme me tirou Não tem um tempo mais Não tem um tempo mais Vem se estou na esquina Se tem balada eu vou Sonteiro eu estou de dor Aquele jeito do clima Não tem um tempo mais Não faz, faz, faz de mim Tenço de dizer Que se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a mim Não tem um tempo mais Vem se estou na esquina Se tem balada eu vou Sonteiro eu estou de dor Aquele jeito do clima Não tem um tempo mais Não faz, faz, faz de mim Tenço de dizer Que se eu quiser fazer Mas o que eu tiver a mim É só aceitar clareneiros Machado e Braulhos Basonneria E Sag вчenário confiar julg